3 séries de 10 mil pro Michael, fim de semana, o saldo geral, né? Ganhou algumas, mas não saiu perder um 3 séries de 10 mil. E aí pode sair aqui. Se perder essa, vai sair perdendo ainda mais. Mas o baianinho costuma não desistir. É indesistível. O baianinho puxando o bolão pesado, o seu gracil, diz o baianinho. O baianinho puxando o bolão pesado, o seu gracil, diz o baianinho. Sensacional. Colocou de frente pra essa bola 4. O que que é isso, o baianinho? Olha que trancado.